Olá! Neste final de semana, aliás, nesta semana, comemorou-se o aniversário de 38 anos de um álbum do Black Sabbath chamado Mob Rose. E aqui eu tenho a edição de luxo, né? Deluxe Edition, que vem com uma capinha assim, especial de plástico, para colecionador. E é um álbum duplo. Além de vir com a música... Essa edição é fantástica. Uma edição luxuosíssima. Adorei. E além de vir com o álbum Mob Rose, vem com um disco 2, que é ao vivo no Hammersmith. E é muito legal isso daqui. Esse álbum, ele seguiu... Ele é o álbum seguinte, que é o Heaven and Hell, que é o primeiro álbum do Black Sabbath sem o Ozzy Osbourne. Então, é o seguinte, eu vou falar de tretas sabáticas aqui, que são conhecidas por todos os fãs de Black Sabbath, Jill e Ozzy. E, possivelmente, eu vou falar isso em mais alguns vídeos, né? Então, o que que aconteceu? O Ozzy saiu. Porque o Ozzy já tá meio incontrolável mesmo, né? Mas eu acho que até hoje ele é meio incontrolável. Procuraram um monte de coisas, um monte de gente, assim, quem que vem. Aí tava o Ryan James D, o que já vinha do Rainbow. Que era uma banda fundada pelo Rich Blackmore, ao sair do Deep Purple. São duas bandas, assim, muito intrinsecamente. Tem umas ligações entre elas. Eram da mesma cena e tem muitas ligações entre elas. O Deep Purple e o Black Sabbath. O Jill chegou. Acabou o Rainbow, né? Não, ele saiu do Rainbow, aliás. Ele foi substituído, acho que pelo Jolene Turner. É, acho que foi pelo Jolene Turner. Mas aí, o Ryan James D foi pro Black Sabbath. E eles gravaram o Heaven and Hell, que foi um sucesso. Gravou um milhão de cópias. Gravou e vendeu um milhão de cópias pelo mundo. Foi aquele bruto daquele sucesso. Então, vamos seguir com outro álbum, né? E aí, quando eles estavam na estrada, durante o turnê, eles vieram com o Moveros. Essa arte bizarra, satânica aqui. O autor da arte foi um cara chamado Greg Hildebrandt. Esse cara, ele já tinha feito alguns trabalhos pra Guerra nas Estrelas, Star Wars. Eu vou deixar aqui um link pro site deles. O site tá sem nenhuma atualização há décadas. Tá bem tosco o site deles. Mas eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, né? E o cara, o Greg Hildebrandt, ele tem todo esse trabalho com Star Wars. Acho que trabalhou com a Marvel também, né? E ele foi descoberto por alguém, alguém do Black Sabbath, eu não sei quem, viu a arte, esse negócio aqui, né? E disse, pô, isso daqui dá perfeito pra uma capa do Black Sabbath. E aí, o Greg Hildebrandt chegou e fez. Ele não conhecia a banda nem nada. E ele só fez essa mudança aqui. Ele colocou Black Sabbath e Mob Rules. E numa entrevista que eu já ouvi dele, isso daqui foi baseado num pesadelo aqui. Greg Hildebrandt. Foi um pesadelo dele. Que ele disse assim, esse troço aqui era como se fosse eu. Essa coisa destruída, esse pedaço de pele era o que restava de mim. Aí ele explicou que ele teve esse pesadelo horrível, que tava na época da Guerra do Vietnã, e o país dele, os Estados Unidos, tava dividido, né? E com essas tensões, essas coisas, ele teve esse pesadelo e aí fez esse quadro. Que posteriormente foi usado pelo Black Sabbath. E aqui você tem altos clássicos da fase Dio, né? Com o Mob Rules, Sleeping Away, Falling Off the Edge of the World. Falling Off the Edge of the World, que significa caindo do canto da terra, né? É aí, galera da terra plana. É em sentido figurativo, tá? É em sentido figurativo. E a versão que eu tenho aqui de colecionador tem duas bônus tracks. Tem uma versão diferente do Mob Rules, que foi para a trilha sonora de uma animação chamada Heavy Metal. E tem Die Young Live. Die Young é uma música do Heaven and Hell. E eu acho esse álbum fenomenal. Muitas pessoas acham que esse é o melhor álbum da fase Ronnie James Zee. Eu tive o prazer de ver boa parte desse álbum ser executado ao vivo em 2009, quando o Black Sabbath, que é o Black Sabbath, estava se apresentando, fazendo turnê sob o nome Heaven and Hell. Só que a bruxa da Sharon Osbourne não estava permitindo o Black Sabbath usar o nome Black Sabbath. Aí eles, ah, vão pegar a estrada e gravar usando o nome Heaven and Hell. E esse é um álbum também que não tem o Bill Ward. Então, fãs de Black Sabbath, Sabbath Maníacos, me corrijam, mas parece que o Bill Ward e o Die Young não se curtiam. Atualmente, o problema que tem com o Bill Ward não é com ninguém da banda, é com a Sharon. É que eu tenho uma representação da Sharon Osbourne que está no álbum seguinte do Black Sabbath. É que, ó, essa é a Sharon Osbourne que nasceu aquela bruxa. Inclusive, tem aqui uma música que foi... Não, isso daqui eles... É uma capa... É uma outra história dessa capa que um dia eu vou contar. Mas a música que foi composta, a Sharon Osbourne não foi inspiração dessa capa. É uma outra história. Eu brinquei, tá? Brincadeira. A Sharon Osbourne mesmo inspirou uma música chamada Digital Bitch. Bitch. É uma homenagem para a Sharon Osbourne. Aquela bruxa. Mas então, tudo bem. Eles chamaram quem pra turnê desse álbum? Quer dizer, pra turnê não, pra gravar esse álbum. O Vinnie Epstein. Que é um monstro da bateria. Eu já vi esse cara tocando ao vivo. Ele é um deus da bateria, um negócio assim, fantástico. ele coloca os tons da bateria assim. A bateria dele é toda diferente. Os tons, eles estão assim em uns ângulos tipo de 60 graus pra cá e de 60 graus pra cá, entendeu? É muito legal. E eu cheguei a ver a passagem de som também. Foi fantástico. Aí você tá vendo a passagem de som do Axalo, aí chega o torão e olha pra você e você, ai meu Deus, ele vai me expulsar. Aí chegou uma bruxinha uiva. Com quem que vocês estão? Com quem que vocês estão? O que vocês estão fazendo aqui? a gente só tava lá assim. E é interessantíssimo que o Dio era um cara muito pequenininho, mas com vozerão incrível. E em 2009, quando ele tocou aqui em Brasília, quando eu tive a chance de vê-lo, foi impressionante que teve uma hora no show que todo mundo começou a gritar Dio, 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 Dio. interessante que eu não vi isso no show do Sabbath em 2013 com o Ozzy. Todo mundo Dio, Dio. Aí ele retornou pra plateia assim, né? Sabbath, 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 Sabbath. As músicas são todas escritas pelo Dio, pelo Gizzer Butter, pelo Tony Iommi. As letras são todas do Ronnie James Dio e os teclados ficam a cargo de Jeff Nichols. Jeff Nichols. Esse eu conheci pessoalmente, peguei a autória. Produção do Martin Burge. E esse álbum foi lançado em 4 de novembro de 1981. Aí ele se seguiu o álbum ao vivo Live Evil, que dizem as mais línguas. E aí os fãs de Black Sabbath têm que me corrigir ou não, né? Isso faz parte da mitologia da banda que o Dio teria entrado no estúdio de gravação no período de mixagem e teria aumentado todos os níveis de vocal, todos os vocais, junto com as baterias. Que normalmente é o correto, você coloca o vocal mais pra cima. Mas eu não sei, eu acho isso muito ficção científica. Vocês me corrijam aí, alguém que saiba mais o Sabbath que eu. eu também tenho assim, da frase Dio, além do Heaven and Hell, claro, eu tenho esse ao vivo em 1980, né? É interessante que com o Oz e essa coisa satânica, assim, não era tão usada. Ela começou a ser usada, mas escondiu, até por causa do símbolo dos chifrinhos, que ele usava bastante, que no caso dele é porque ele queria uma coisa diferente, ele não queria fazer isso aqui que é o símbolo da paz, o verde, vitório, da paz, que o Oz fazia, que tá na capa do volume 4, inclusive, o Oz tá no símbolo. E ele criou uma coisa diferente, aí ele se lembrou da Nona dele, e da Ariada, e a Nona fazia isso aqui pra afastar uma olhada. Então, ele chegou e resolveu usar também pra ficar diferente e acabou ganhando umas outras conotações, né? Sei lá, tem gente que diz que é satânico, aqui no Brasil também tem a conotação de cara que foi de frato pela mulher, mulher que foi de frato pelo cara. mas tem essa conotação. Essa edição aqui é fenomenal. E eu também tenho essa daqui, Tecnico X, esse é um álbum que eu não sou muito própria. E é interessante que depois disso daqui, desses problemas que o Gil teve com o Sabbath, ele saiu, né, da banda e foi procurar seu próprio caminho e começou uma carreira solo bem sucedida. E até voltar pro Black Sabbath em 1990. Então, como eu tava falando, aqui vocês viram minha mão. Esse álbum, lógico, ele tem toda essa temática de magia, mas não é uma coisa Dungeons and Dragons, né, como alguns críticos do Gil falam, né, que o Gil fazia muito uma coisa tipo RPG, de dragões, de não sei o que lá. O trabalho do Gil vai muito além disso, assim como o trabalho do Black Sabbath vai muito além de qualquer coisa que falam de satanismo, não sei o que lá. Eles são, eles vão muito além disso. Uma curiosidade desse álbum é que a arte desse cara que eu falei que é o Greg e o Debrant e o nome é Crucified Part 1. Eu vou colocar um link aqui na descrição. Ele fez algumas alterações, né, vocês podem comparar depois aqui, eu vou colocar os links aqui. E alguns fãs, né, dizem que se você observar bem, estaria escrito Kill Ouse. No chão, esse Kill Ouse. Mas isso daí é lenda urbana, o Tony Elmi já negou, tudo, não tem nada disso. É muito interessante, às vezes a arte vem dos lugares meio sombrios mesmo, como pesadelo, como foi no caso do Greg Hildebrandt. E pegando aqui Mob Rulos, as letras, eu vou tentar não colocar as músicas aqui, porque eu não quero levar strike, eu já levei muito strike, até em música minha, clipe meu, por exemplo, January, que é uma música minha, que é a música que abre o meu canal aqui, o link está na descrição aqui, é uma música que você pode ouvir no Spotify, no iTunes, no Deezer, você pode ouvir, tá lá pra ser escutada, é um hard rock, eu levei strike, que eu coloquei na, usei um serviço chamado One RPM, One RPM, pra usar, botar, né, sei lá, se é One RPM, pra continuar trabalhando diretamente com artistas, espero que sim, mas não é legal você levar um strike na sua própria música, que você próprio compôs, que os créditos são seus, que você que gastou dinheiro, pra gravar em estúdio, né, é muito agradável, e a letra de Mob Rose é Close the city and tell the people that something's coming to call, death and darkness are rushing forward to take a bite from the wall, you've got nothing to say, they'll drag you away if you listen to fools, the Mob Rose, kill the spirit and you'll be blinded, the end is always the same, play with fire, you'll burn your fingers and you'll get a hold of the flame. É, não tem, é uma letra assim, que aparentemente não tem tanto sentido, né, mas nem todas as, é, letras precisam fazer sentido, né, e o Mob é a Turba, né, a galera, a galera do mal, né, do Mob Rose, quer dizer, pode significar também máfia, como a Turba mandando, né, a, a galera mais do mal, né, e, over and over é a balada que fecha o álbum, que é lindíssima, e esse é um álbum, assim, muito bem escrito, muito bem trabalhado, né, é uma música lindíssima, e é, é, que tá falando, a Wikipédia, que Mob Rose é o décimo álbum de estúdio do Black Sabbath, do inglês ou de metal, né, por isso eu tenho que agradecer para sempre a Inglaterra, obrigada pelo heavy metal, e foi, é, o último álbum de estúdio até 92, com o Ronnie James Dio, esse álbum, a Rolling Stones chegou, detonou esse álbum, deu só uma estrela em cinco, né, mas, assim, crítico é o mesmo que esterco, você já viu, assim, aquela coisa que você usa para adubar, tipo, você tem que chegar e você vai adubar seu terreno, sempre que você quer fazer um jardim, você pega aquela coisa, fedida, aquilo é a opinião de um crítico de rock, eu sempre falo, pega essa guitarra aqui, pede para o cara fazer um som maior, será que eles sabem as diferenças entre baixo e itais, esses críticos? É perfeito. Mas na All Music, que é uma coisa mais recente, tem quatro entre cinco estrelas, né, então, só reprisando aqui o nome da arte, né, que é do Greg Hildebrandt, Dream One, Crucifiers, Crucificadores, de 1971, e aí o Black Sabbath conseguiu o Direiq, e aqui o pessoal está dizendo que o nome Ozzy, Mati Ozzy, isso daí é a lenda urbana, não tem nada disso, não. Aqui eu tenho a edição de 2010, né, aqui está falando de como o álbum foi recepcionado, né, foi lançado em 4 de novembro de 81, eu estou lendo aqui da Wikipédia e traduzindo. para críticas variadas, né, nos Estados Unidos, chegou a Disco de Ouro na Grã-Bretanha, chegou ao Top 20, e lá foram lançados dois singles, Turn Up The Night, e a música título, que é More Rules, o Site All Music, né, no Site All Music, Greg Prato, o nome do cara é Prato mesmo, diz que o álbum é subestimado e fala More Rules, foi dado, assim, pelo Martin Birch, o produtor, um som muito mais agressivo, que aparece que ele foi reenergizado depois de seu trabalho com as bandas da New Wave of the British Heavy Metal, especialmente o álbum Killers, do Iron Maiden. Essencialmente, More Rules é um álbum magnífico, com um único problema sério, o qual é a sequência do material que espelha Heaven and Hell, perfeitamente, eu não acho, eu acho More Rules um álbum muito mais variado do que Heaven and Hell, né, mas o Tony Romney concorda nesse aspecto, né, que ele disse que se sentiu frustrado de ter sido acusado de fazer um Heaven and Hell a parte 2. A Rolling Stone na época do lançamento detonou, deu uma estrela em 5, o escritor J.D. Constantin, sabe quem é esse bosta? Não sei, acabou com o álbum, detonou, é crítico, crítico de música sim, você chega, você pega o adubo que está no teu terreno, é pra, é só você é pra aqui, pra adubar. É. Já em 2008, o Brian Reisman, sei lá quem é esse crítico, falou que mesmo com um dia o trazendo mais letras sobre fantasia e se afastando de letras satânicas, a, o título, a música título Mobulus, e além da, da, da capa, né, é, poderia facilmente implicar um chamado da anarquia, mas, além das guitarras barulhentas e vocais, existe um, um, um conto, né, uma história de cautela contra a bagunça e o caos sem planejamento. É, realmente nesse aspecto eu tenho que concordar, eu sempre tive essa ideia com relação ao álbum e eu acho ele muito mais variado que o Heaven and Hell, né, é um bruto de um álbum, assim, fantástico, entendeu, e vale muito a pena escutar, eu vou colocar o link aqui na descrição, né, vocês me perdoem os palavrões, mas eu tô muito de saco cheio de crítico falando merda, que nem quando o Dio morreu, um tal de André Forastelli, foram umas coisas escabrosas sobre o Dio, parecia estar comemorando a morte do Dio de câncer, né, ele inclusive fala coisas como um roqueiro de 67 anos, agora o André Forastelli, que deve estar com 67 anos, você pode ver, assim, os caras dos estônios aqui tem 75, né, e por aí vai, os artistas, eles envelhecem mesmo, entendeu, é uma coisa que acontece, você não morre, você envelhece, né, e uma coisa impressionante da voz do Dio é que a voz dele não envelheceu, ele envelheceu, mas a voz dele não envelheceu, né, nos estados unidos chegou a 500 mil cópias, é, disco de ouro, vendeu bem na época, vendeu bastante, né, então, o que vocês acham, assim, as histórias com relação à mixagem do Live Evil que seguiu ao Móbulos essa história é real, ouçam, Móbulos, pode ter essa capa que dá medo, mas na realidade o conteúdo das letras não tem nada de horror, nem de satânico, nem de sair quebrando tudo na rua, é, não é um álbum temático, mas, é sobre estar se arriscando mesmo, estar na beirada do mundo, como é a música Falling Off the Edge of the World e as fotos são incríveis também, assim, as fotos são muito legais, o booklet também, ó, assim, eu nunca tinha visto nada de Kill Lose, esse daí a galera falou, aqui o Picture Disc, o single, é muito massa, aí, qual o seu álbum favorito do Black Sabbath? Quem que vocês preferem? Ronnie James D.U. ou Ozzy ou Glenn Hughes ou Tony Martin, né, fala aí na descrição, fala aqui nos comentários quem que você prefere, eu particularmente meu álbum favorito do Black Sabbath é o volume 4, que é com Ozzy, né, e eu, o que eu acho que do trabalho do Black Sabbath com Ozzy que você tem, assim, até o volume 4 e o Sabbath do Doris Sabbath aquela coisa perfeita, você já consegue ver algum desgaste depois do sabotage, né, então dá a impressão que realmente alguma coisa ia acontecer ali, né, e que a banda ia sofrer alguma mudança no line-up, quer dizer, na formação. 38 anos, gente, e esse ainda é um álbum muito helioquente. Até mais.